Tem 24, processo 48.500.728.2012.79. Proposta de abertura de audiência pública com vistas a colher subsídios e informações adicionais à primeira revisão tarifária da cooperativa de eletrificação do Praço do Norte, bem como para estabelecimento de parâmetros a ser observados no período de 2014 a 2016. Diretor relator, doutor Romeu Donizete Fofino. Bem, aqui trata do contrato de permissão no 25 de 2008 e diz respeito à cooperativa de eletrificação de Braço do Norte, CERBRA Norte, que tem a data de aniversário aqui para a primeira revisão tarifária, 28 de setembro de 2012. Então, aqui estamos abrindo a audiência pública, mesmo processo semelhante ao que relatei no item precedente, só que aqui estamos abrindo a proposta de audiência pública. Então, em março de 2013 foi estabelecida a metodologia lá do processo, foi revista em 11 de junho de 2013. Em maio de 2013, a SRED apresentou o resultado da apuração das perdas e a SRE é a proposta de revisão que está sendo submetida à audiência pública. Esse é o resumo do relatório. Bem, essa proposta aqui sugere um... Então, de acordo com essa nota técnica, no item 9, de acordo com a nota técnica 239 da SRE, a proposta de revisão tarifária da cooperativa conduz a um repostamento tarifário de 6,62%, considerando que não há componente financeiro a serem considerados nesta revisão, o efeito médio é o próprio índice 6,62%. que ele está aí no item 10, na tabela 1, demonstrado o que compõe parcela A, 0, e parcela B, 18. Isso leva a revisão tarifária no repostamento econômico. Aí a parcela A está também escorrendo aí sobre os componentes da parcela A. A parcela B, que é a metodologia que já foi comentada, tem aí na tabela do item 16, como está composta aí a EPB, né, os 10 milhões, pouco mais que 10 milhões, tal valor frente à parcela B do último movimento tarifário, ou seja, então, vigente, que é de pouco mais de 8 milhões e 51 mil reais. Isso significa, então, esse aumento da parcela B de 18 e 31, que é o que está sendo, a que recompõe a proposta da audiência pública. Componente financeiro, como comentado, não tem. Tem o único componente financeiro, na verdade, possível de, um método simplificado, é a adoção do manual de contabilidade do setor elétrico para as permissionárias, não tendo a ver do peito da permissionária, por isso que ele não foi considerado. O fator X, né, o PD de 1,15 também, exemplo da outra, só que nesse caso, o componente X que está aqui na proposta é zero, que leva o fator X, PD mais o T, a 1,15. Com relação às perda distribuidora, observando a metodologia, a SRD fez o cálculo da proposta de perda e, então, sugeriu o valor de 7,113% para esse período. Então, passo ao dispositivo do exposto e do que consta do processo, voto pela abertura de audiência pública no período de 27 de junho a 29 de julho de 2013, por intercâmbio documental, com vista a obter subsídio de informações adicionais para o aprimoramento da proposta referente à primeira revisão tarifária periódica da cooperativa de eletrificação Braço do Norte, avigorada a partir de 28 de setembro de 2012, bem como para o subversimento da parâmetro de perdas para o período de 2014 a 2016. Eu voto em discussão. Em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Então, proclamo que a diretoria decidiu pela abertura da audiência pública no período de 27 de junho a 29 de julho de 2013 para discutir a proposta de revisão, da primeira revisão tarifária da Serra Bra Norte.